Seja bem-vindo ao canal Nex Games e se você chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos e ainda ajuda o canal com o seu feedback. Afinal, sem a sua contribuição não chegaremos muito longe. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Onde estou? O que está acontecendo? Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Como eu cheguei aqui? E onde está aqui? Espera! There's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Fala galera! Seja bem-vindo ao canal Nex Games. Aqui quem fala é o Nix e hoje trago a vocês o nosso novo projeto aqui no canal, Life Stranger. Seja bem-vindo! Espero que vocês curtam aí a nossa gameplay, interaja conosco, deixando seu like, sua inscrição ou seu feedback. Se for um combo, se for um combo, melhor ainda. Beleza? Sei que a maioria já conhece esse jogo, então espero que vocês interajam conosco e estejam aí assistindo. Beleza? Você é muito importante para a gente. E bora jogar, galera! Bora jogar! A gente está aqui numa tempestade. Temos a página de menu e o nosso objetivo é chegar aí no farol. Então bora seguir. Deixe aí a sua sugestão para a gente nos feedbacks. Ah, e não esquece, acessa a descrição. Várias páginas aí para você interagir conosco. Belezinha? O nosso momento aqui está chegando. Olha o... Caraca, olha só isso. É uma destruição em massa? É uma destruição em massa. Tá aí o farol. Holy shit. Whoa! Whoa! That was so surreal. Famously called film, Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Ok. I'm in class. Everything's cool. I'm ok. ...from light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in Black and White? I didn't fall asleep. And that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though. I could frame any one of you in a dark corner. And capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer... I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. I haven't kept up with my journal as much as I should. But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic. Como que a gente vai ler o diário com o professor aqui na nossa frente? É tenso, né? We've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. I do love my analog camera. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. ...salvador-dali surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true renaissance man. And his famous... Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp and reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerre... Hey, hey, a Max, ou Max, né? Tá perdida, minha filha. Tá perdida. A gente tem câmera, estojo, foto e diário. Tá aí o diário. 1º de outubro, o meu mês favorito, melhor clima do ano, adoro ver a folha mudar de cor, transformando-se em pequenas chamas. Porém, ainda está super quente. Valeu, aquecimento global. Ainda não posso usar meus casacos enormes, suéteres, nem ver filmes de terror. Beleza? Então a gente tem algumas coisas aqui no diário da Max. Beleza? Temos aqui várias informações anteriores. Se você quiser dar uma olhadinha aí, é só dar um pause no vídeo. 15 de setembro. 4 de setembro. Beleza? Tem bastante coisa, hein? São 8 páginas e a gente vai dar uma olhadinha nessas páginas aí em off. Tudo bem? Para você que está assistindo, seja muito bem-vindo. estamos aí na pele de Max. Então tem a Max. Meu nome é Max. Está aí o portfólio dela. E a nossa fotinha, né? Temos o nosso professor, o Merck. E temos aí a Kate, galera. Tem a Victoria também. E por enquanto é só. Tá? Temos aí 4 nomes. A gente tem que completar esse álbum de figurinhas aí. Episódio 1, Crisales. É o nosso episódio. Aqui está o portfólio e o SMS que temos aqui. Temos do pai. Aniversário aí de 18 anos. Preciso clicar em algum lugar? Não, né? Beleza. Temos a Kate. Tem várias informações. A gente pode ler. Tudinho bonitinho. Tem a mãe dela. Maxine. Show de bola. O jogo está salvo. E beleza. Acabou então a aula de hoje. Ah, Max. Beleza, galera. Então começamos oficialmente aqui o jogo, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Temos um cartaz aqui também. Muito bem. A gente vai interagindo aqui antes da gente sair da sala, tá? Beleza, então tá aí. A Max adora uma fotografia. A gente não vai usar, né? A Victoria tá ali, ó. A gente vai tirar muita foto, hein? Vai se acostumando. Tem o Tab, ó. E aqui agora, o que acontece? A gente tem uma prévia das fotos que a gente tem que tirar, tá? Uma prévia. Parece que alguém já estava trabalhando nisso. Legal. Muito bem. E aí, Kate? Oi, Kate. Oh. Oi, Max. Ah, Kate, bora lá tomar um chazinho. A bola de papel, não vou pegar, vou ignorar. E aí, galera, tá curtindo? Novo projeto, hein? A gente vai embarcar agora nisso aí até zerar. Vamos que vamos. Antes de sair, tem a TV e tem foto aqui, vou olhar. A gente vai zoiar, né? Aqui tem mais uma foto. Ela gosta de fotografias, né? Nada mais justo do que a gente olhar por aí. Vamos falar com o professor, porque a Victoria está dentro de cima dele. Existe-me. Mr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim. Existe-te. Não, Victoria. Existe-nos. Eu nunca vou deixar uma das fotos que a futura estrada evitem enviar a sua foto. Fala aí, tudo bem? Então, está gostando do conteúdo? Quer nos ajudar a alcançar um público maior? Continuar trazendo novos conteúdos? Então, se inscreve aí. Ative o sino para ficar por dentro de tudo o que rola aqui e deixe seu feedback. Bora interagir com o que você curte. Beleza, fechou? Realmente, galera, o mundo não espera a gente. Uau, Mr. Jefferson não está brincando com esse monstro. Ele provavelmente pagou R$20,00 por essa câmera. Eu espero que ele recebe imagens prísticas digitais. Mas eu ainda compreendo a minha pequena câmera instantânea. Beleza, parece que o professor gastou uma nota, hein? Primeiro episódio de Life Strange. Bora sair e ver o que acontece. Aí, oficialmente, hein? Muito bem, oficialmente, começamos a nossa jogatina. E aí, que tal esse primeiro episódio? Eu amo essa foto de mom e dad. Olá, Jack. Olá, Jack. Beija, beijos. E você vai olhar totalmente maravilhoso, como é o usual. Américas, eu gostaria de ir no banheiro. Tá, beleza, o nosso objetivo é ir no banheiro. Eu vou ignorar a galera aqui. A gente pode ler, ó. Desaparecida em Arcádia Bay. Muito bem. A gente pode ler, ó. Caraca, tem várias informações, hein? Beleza. Rachel Amber. A gente tem aqui, banheirinho pra cá. Classe de ciência e classe de artes. Escritório do diretor. Mais cartazes. Ok, professora de ciências. Mapa da escola. Mapa da escola. Bem legal, hein? O que mais que a gente pode interagir aqui? Senhor Samuel. Senhor Samuel. Muito bem. Tem vários, vários, vários cartazes. Pessoa desaparecida. Troféu. Lontras fofas. Lontras fofas. Interessante, hein? Ó. Bem legal. Então, exploramos aqui a escola. E a gente vai seguir, então, pro banheiro. Onde iremos dar continuidade à progressão aqui do jogo, tá? Tá, banheirinho de escola tá uma coisa de luxo, hein? Pia, espelho. Caraca, máquina de absorventes. Ô, louco, hein? Cartaz. Outro cartaz aqui? Ah, imunização. Ok, vamos lá, vamos continuar. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When the door closes, the window opens. Or, something like that. Ok, girl. You don't get a photo op like this every day. Beleza, então, a gente encontrou aí uma borboleta. E vamos ver o que acontece. Vamos lá. Olhar. Vamos tirar foto, né? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I want it, I could blow it up. You're the boss. So, what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I've got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody, Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk-ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. These pieces of time can frame us in... I already heard this lecture. From light to shadow. From color to... Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Shit! Now, can you give me an example of a photographer... Man, I cannot believe this. ...capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? You go, Victoria? Why Arbus? Eita-la-ya! I did it. I actually did it. I'm a human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though. I could frame any one of you in a dark corner. And capture you in a moment of desperation. Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their... Oh, shit. Jefferson wants to keep me after class. I was a Frenchman and I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the metro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? And give him the right answer? Find detail in the faces of people, making them extremely popular. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Now we have the bathroom, I'm sorry. The process that gave birth to the first self-portraits, invented by a French painter named Louis Daguerre, around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The process that gave birth to the first self-portraits, mainly because it gave the subjects clear to find features. But you can learn something to do with the first self-portraits. Max is so far way ahead of them. Beleza, fim de aula de novo, galera. Fim de aula de novo, hein? I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be fedded by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Beleza, totalmente tudo igual. Beleza, Max, vamos lá. Vou falar com o professor rapidinho, dá tempo, eu acho. Excuse me, Mr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim, excuse-te. Não, Victoria, excuse-nos. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Beleza, ó, a gente pode voltar agora, ó. Mais um pouquinho, aqui. Agora a gente pode falar com ele de novo. A gente pode pular a conversa. Muito bem, ganhamos mais uma estrela a nosso favor, né? Beleza, não vou olhar nada disso de novo. Como que tá o nosso tempo? Tá, acho que eu posso avançar mais um pouco. Vamos sair aqui, então. Novamente ao mundo real. Vamos correr pro banheiro, galera, vamos lá. Obviamente, se a gente falar com alguém, com certeza vai achar a gente doida, né? Vou ignorar tudo e vamos correr pro banheiro, vamos ver o que vai rolar aqui. Ok, Max, retrace cada passo. Vai lá, lava o rostinho. Vai lá, lava o rostinho. Eu cortei minha foto. Aí a... Butterfly flew in. Exatamente. Isso aí. Tudo idêntico. E de repente... Get them out of this bitch. Caraca, já aconteceu. Carrinho, pá. Pô, é só a gente sair, ó. Beleza, bora voltar. Pô, Max. Só chega perto dele, tá com medo de quê? Pô, é só meter o cotovelo aí, Max. Caraca, aí é tenso, hein? Pode chutar o balde, Max. Beleza, eu vou deixar essa parte do banheiro pra depois. A gente vai... A gente pode ficar tentando aqui até conseguir efetuar com sucesso. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece aí de deixar o seu feedback pra gente. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo com a continuação do jogo. Beleza? Agora sim a gente vai embarcar direto.